Pessoal, vou estar dando uma dica para vocês aí que está fazendo da câmera de pressão, aquele ferro de serrilhado aqui. Essa rosca não é vazada para dentro, ela tem um milímetro de parede aqui, ela tem um milímetro certinho, mas no fundo antes de vazar. E como fazer essa rosca assim para ficar bem centralizado, não ficar nem para a esquerda, nem para a direita, que isso às vezes muita gente vai passar esse macho aqui, ele fica torto e isso às vezes monta. Como é pouca rosca, você tem que aproveitar todos os fios, tem que tomar muito cuidado no começo da rosca aqui. Furado com o M5, estou furando com o M4, terminar de furar aqui, o M4 e o M5 vou passar em seguida. Furado com o M5, vou passar o M5 agora. Furado com o M5, vou passar o M5, vou passar o M5, vou passar o M5, vou passar o M5. É um vídeo porque tem muitas pessoas que às vezes vão furar, você quer ver como fica chique. para ver aqui. Veio aqui a altura que está também, porque uma broca dessa está maior que a outra. O que é isso? Vamos lá, um jeitinho legal para você tá fazendo, isso aqui é uma dica, às vezes muitas pessoas sofrem na hora de fazer essa rosca aí porque fica apanhando o macho lá o macho fica saindo de lado ó, deitando de um lado para o outro e nesse caso você tá vendo aí ó, alinhado aí você olha se tá alinhado mesmo, se não tiver você puxa um pouco, quando eu aqui ó, que às vezes o importante é o puro aqui ó, foi muito isso aí, você põe aqui dentro aqui, força e vem com o macho ó, ele vai ficar alinhado, não tem como dar erro, vou tirar essa mão aqui para vocês verem direito ó, a ponta do mandril vai pegar em cima daquela, você pode ver que o macho ele já tem já isso aí, ele já tem uma guiazinha, tá vendo aqui ó, ele tem uma pontinha, uma guiazinha que já entra direto no fundo do mandril, e aí você só vai fazer a rosca, começar a rosca, porque o começo da, como é um laço muito duro, essa cama de pressão minha aí, é importante você começar direito a, é importante você começar direito essa rosca aí, tá, se você matou, jogou de lado, perdeu fio, com certeza não vai ficar legal, o seu, sua cama de pressão não, ó, pegou rosca, é só ir até o fim agora, viu como que é fácil, vamos terminar aqui para poder ficar o vidinho incompleto, tá, não vamos com muita pressa não, isso aqui tem que trabalhar devagar também, não adianta levar direto, tem que é, é meio passo pra frente, um pra trás, jogando o cavaco fora, a rosca fica perfeita, ó, tá chegando no fim já, ó, chegou no fim, quando chegar no fim você percebe, faz um elástico, aí não força não, que quebra o macho dentro, bom, isso o pessoal já sabe também, né, é por aí, está, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, Tiro mais direitinho Quase que eu bati no celular E acabar o vídeo Vamos ver agora se O MC está pegando legal agora Olha isso aí Perfeito né Está vendo lá Bom, esses foram os que eu estava fazendo aqui Eu acho que eu gastei meia hora Foi muito para não fazer todos Entendeu Só que ninguém vai assistir um vídeo de meia hora Entendeu Então pessoal, daqui a pouco eu estou fazendo Esse cano aqui é um cano chamado irrigado Para a minha arbolso Vou rebaixar ele Que é a grossura da minha flecha lá O de 10 que é a minha câmera também Vou rebaixando essa parte de 10 que é para a minha câmera Porque vai arbolso Entendeu Ah, tem pessoas preocupadas em carabina de pressão Transporte no transporte Na arbolso você é mais tranquilo Porque já que é um esporte Entendeu Vamos estar nessa outra vertente também Já que é arbolso Para quem tem a caça do javali É muito mais eficiente do que mesmo Um arco e flecha Eu achei uma besta Crossbow Porque é muita pressão Fica muito boa Porque essas variantes que tem Dessa carabina WR É isso aí Você já vira lá na caçadora Eu viro também a caçadora O cara montando lá E viro que tem uns testes O cara é muito bom E não é diferente Com todas elas Você pode estar fazendo aí O seu kitzinho A minha é uma chavinha ali Tira o cano Uma chavinha ali Tira a ponteira Tira o pino centralizador O anel centralizador Que vai aqui dentro Que não está ali agora E tirar o cano E botar o outro E está tirando Sua flecha aí Mas para isso É uma flecha especial Diferente O tubo dela É um pouquinho mais grosso Eu acho que é isso aí Entendeu Continua curtindo aí Mostrando os vídeos Para os amigos Que queira fazer isso aqui também É mais um vídeo Instrutivo aí Já que o intuito do canal Está facilitando um pouco Para o pessoal aí É entretenimento também E algumas informações Válidas aí Tá ok? Dá o seu joinha aí Um abraço E tamo junto Tá?